Vamos então a prateleira dos zagueiros que temos aqui à disposição no futebol brasileiro. Faz isso. Não gostou da prateleira. Foi no banheiro já. Mas oferecimento... A esposa do Formiga tá com ele junto há quanto? Hoje ela até botou uma belíssima mensagem pra... Quantos anos? Treze. A idade do meu filho. Toda vez que meu filho faz um aniversário é... Pra ela tá com o Formiga há treze anos. Rapaz, ela é uma santa. Eu tenho minhas qualidades, né? Um e seis, seis, três, um. Abre a prateleira. Seis nomes na última, seis nomes na penúltima, três na segunda e um na primeira. Vamos aqui aos zagueiros. Bruno Alves, Dedé, Kahneman, Gustavo Gomes, Moledo, Gustavo Henrique, Gil, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Vitor Hugo, Arboleda, Lucas Veríssimos, Léo Pereira, Cuesta, Leandro Castan e Pedro Jeromel. Tá, são esses nomes aqui. Vamos abrir, são seis nomes na última prateleira. Vai. Leandro Castan e Vitor Hugo. Atuando no Brasil. Então estamos considerando a temporada de 2019. Isso, exatamente. Castan e Vitor Hugo. Castan e Vitor Hugo. Eu vou botar aí o Vitor Hugo na última, não. Você vai botar, quer botar? É, eu acho que ele vai morrer aí também. Eu abro com o Castan. Quem são os outros ali? Você quer que eu fale todo mundo de novo? Castan e Vitor Hugo. Não, tem o Arboleda, é isso? Tem Arboleda. Do lado é quem? Do lado é o Veríssimo. Veríssimo. Não, o Veríssimo não está nessa última, não. O outro é o Léo. Léo Pereira. Ó, vou falar todo mundo de novo, só para não ficar duro. Ah, eu sabe quem é que eu boto aí? Eu vou de Gil. Gil? Gil. Não. Espera aí. Deixa eu falar todos os nomes de novo. É o ano ou é a vida? Não. Melhor atuando agora no Brasil. Gil. É, Bruno Alves, Dedé, Kahneman, Gustavo Gomes, Moledo, Veríssimo, Veríssimo não, o Gustavo Henrique, Gil, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Vitor Hugo, Arboleda, agora sim o Veríssimo, o Léo Pereira, o Jeromel e o Cuesta. E digo mais, acho que o Gil vai acabar entrando aí também. O Gil vai entrar também, gente. Não, se vocês falarem, vai entrar. Não, eu sei que se a gente falar vai entrar. Um voto para o Gil. É o 19, né? Eu compro esse Vitor Hugo aí. Já foi, então. Vitor Hugo entrou. Eu acho que em 2019 o Dedé está aí. Dedé, alguém vai comprar o Dedé? Compro o Dedé em 2019. Comprou o Dedé em 2019, já não tem mais. Na vida eu não compraria, não. O Kahneman? Kahneman. Compraria. 19, certo. Kahneman, certo. Inclusive atrás do Dedé. É, mas aí não vai mudar a cota da hora do Brasil, porque eu nem leio os últimos dois anos. Falta até o Gil que não entrou até aí, chapa. Pode colgir, hein? O Gil, tu votou no Gil? Falta dois. Faltam dois. Vamos analisar os dois. Calma, vamos com calma. Ó, eu tenho... O ano do Gustavo Gomes é bem... Então, depois da Copa América o Gustavo Gomes foi bem... Compro o Gomes. Gustavo Gomes entrou. E ficou na seleção. E tecnicamente também não é essa maravilha. Mas da placar o Gustavo Gomes fez a água. É porque ele foi excelente até parar a Copa América. Olha, temos aqui... Eu vou sugerir um nome aqui. Eu vou de... Eu entre... Cara, ali... Bruno Alves. Bruno Alves? Eu não compro, não. Eu não compraria nenhum dos dois do São Paulo. Eu vou por eliminação, cara. Eu não compraria nenhum dos dois do Inter. O outro do São Paulo é o quê? Arboleda? Arboleda e Bruno Alves, é. Cara, é por eliminação. Então, acho que o Cuesta jogou mais que eles. Eu acho que por lesão... Eu acho que por lesão... Ele ficou muito mais fora do que dentro, Geromel. Esse é o nome que eu ia botar. Eu vou no Gil, então. Eu acho que por lesão. Eu vou no... Eu não compro... Peraí, peraí. O quê? Alguém tinha falado o Gil. O Formiga tinha falado o Gil. Você não vai mais comprar o Gil? Já faz tempo que ele está comprado. Então, vai entrar o Gil. Eu não falo o Gil. O Alê comprou o Gil, entrou o Gil e fechamos essa prateleira. Beleza. Abrimos agora a penúltima prateleira com... Bruno Alves. Um voto para o Bruno Alves, dois votos para o Bruno Alves entrou. Vitor Sérgio, um nome, por favor. Geromel. Alguém compra o Geromel? Ele vai entrar nessa prateleira mesmo. Então, Geromel, posso botar? É, vai ser isso. É que tem uns bons aí, que são muito bons, que nem o Dedé e o Geromel, que não fizeram um ano... É, não fizeram um ano... Eu não tenho coragem. Então, vai botar o Geromel? Eu ia... Não, calma aí, gente. O Agostinho. Não, ele comprou. O Geromel entrou. Faltam quantos aí? Faltam quatro. Faltam quatro. Quatro? Arboleda. 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 Não, Arboleda. Caramba, o Arboleda jogou demais. Sim, mas tu jogou mais do que o Cuesta. Para mim, o Arboleda jogou mais do que o Cuesta. Então, bota os dois do Inter. Cuesta e o Arboleda. Eu acho que tem que entrar aí. Arboleda e Marí. Arboleda e Marí. O Marí é justo e o Cuesta vai entrar aí também. O Arboleda e o Marí foram dois votos e os dois vão entrar, então. Ali, agora eu quero você falando. Mas, cara, você não acha que o Marí jogou mais com a... Você acha que o Arboleda jogou mais com essa galera toda aí também? Ah, tem o Arboleda. Cara, o Cuesta não entrou ainda não, né? Não, o Arboleda é dessa prateleira. Então, é o Arboleda. O Arboleda entrou. Ali, um homem agora para fechar. Sugira aí, por gentileza. Temos, então, Gustavo Henrique, Victor Cuesta, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Lucas Veríssimo. Porque o Arboleda vai entrar, tá, gente? O Arboleda já entrou, certo? Eu vou de Veríssimo. Só abram esses cinco, então, Alê. Veríssimo. Veríssimo é o voto do Alê. Vitor Sérgio vai comprar o Veríssimo? Não compro, não. No ano, não. Perdeu as paçocadas boas. Léo Pereira, de repente. Eu boto mais... Victor Cuesta. Aí eu vou de gesto técnico. Eu boto o Cuesta aí. Um voto para o Cuesta. Um voto para o... O Veríssimo. O Veríssimo. O VCR pode dar um voto. Se ninguém comprar onde ninguém, eu vou escolher. Aí já está condenado. Eu acho... Eu acho que é o Veríssimo. O Veríssimo? Cara, a dúvida da torcida do Santos, tem certeza que ele jogou mais do que o Gustavo. A torcida do Santos tem, mas, por exemplo, o Ademir Quintino, que é o jornalista que mais acompanha o Santos, acha que o Gustavo Henrique foi bem melhor do que o Veríssimo. Não, eu também acho. Na minha seleção entrou o Gustavo. A torcida do Santos achava que o São Paulo não ia sair. Não, mas aí... Eu não acho que o Lucas Veríssimo jogou menos com o Cuesta. Então, mas eu não sei. Eu não sei se a torcida do Santos, ao dar esse palpite, está influenciada por um jogador que falou há três meses que não ia ficar no clube. Também tem isso. Eu não sei. É. Não sei. Então vai entrar o Veríssimo. Quem analisa... Eu estou pegando o Ademir Quintino, que foi a companhia do nosso até o dia aqui. Um abraço para ele. Ele votou no Gustavo Henrique melhor do que o Veríssimo. Eu também. Mas a briga do Veríssimo não é com o Gustavo Henrique, era com o Cuesta, né? Eu acho que... Quem que agora que sobrou, então? Então, sobraram Cuesta, Léo Pereira, Rodrigo Caio e o... Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Então abre com o Cuesta. Cuesta vai abrir? Eu acho que abre com o Cuesta. Então abrimos com o Cuesta na quarta posição. Agora, na ordem, o primeiro voto para terceiro lugar é de ser o Bruno Formiga. É o Léo Pereira. Para mim é Gustavo. Léo Pereira. Para você, Alê. Gustavo. Gustavo Henrique. Para você, Vitor Sérgio. Por uma questão de coerência, né? Já que a minha dupla era de zaga, era lá, vai ser Léo Pereira. Léo Pereira entrou, portanto. Então... Léo Pereira jogou... Está na minha seleção, Léo Pereira. Você votou... Vai votar agora no... Vota o topo. Está perdido. Não, porque eu queria lembrar que ele foi que votou no Gustavo Henrique para terceiro e foi o Alê, né? Então o seu topo é Rodrigo Caio? É. Um voto no topo para Rodrigo Caio. Vitor Sérgio Rodrigues. Acompanho. Rodrigo Caio no topo? Rodrigo Caio. Todas as valências ele tem, todas. Rodrigo Caio no topo. E olha, na análise então dos três, vou escolher o Alê porque ele botou em terceiro. O Flamengo vai ter a melhor zaga do Brasil. O Flamengo vai ter a composição dos dois melhores zagueiros no momento. No 2019. No momento, portanto, no futebol brasileiro. Justo. Se fosse em potencial, em potencial assim, entre os que já foram, o melhor do que já foram, eu acho que talvez a melhor zaga, a melhor composição de zaga aí seria até bem complementar. Dedé e Jeromel? Dedé e Jeromel. Ah, é. Talvez fosse a melhor zaga técnica e parceira. No auge, né? Os dois com 27 anos sem lesão. O Gil também jogou muita bola. Por isso mais. Agora, é curioso se o Flamengo vai ter o Rodrigo Caio, considerando que ele fica, como falou hoje, então eu vou... Mas tudo bem, né? Olha só. Peraí, peraí. Deixa eu trazer. Deixa eu trazer. Não, não. Ele voltou. Isso é bizarista, cara. Isso é bizarista. Isso é bizarista. Eu aceito o resultado de eleições, mas quem não... Eu não escolheria o Vitor Quest para aquela prateleira também, não. Eu não escolheria o Vitor Quest.